Oi gente, tem alguma centopeia por aí? Então senta que o vídeo de hoje vai ser pra você que ama sapatos Vou mostrar as principais tendências do inverno 2021 para os calçados Quem é meu seguidor assido aqui no canal e lá no Instagram, arroba Laila Monteiro Já sabe que eu sou apaixonada por acessórios E os sapatos também são nossos grandes aliados na hora de transformar uma produção Inclusive meu look de hoje, vocês vão ver que ele tem uma pegada invernal É um vestido mais romântico e feminino, mas eu dei uma desconstruída nele Colocando um cinto e um coturno nos pés E eu já vou começar esse vídeo falando dos coturnos, das botas e sapatos tratorados Que estão super em alta E muitas das tendências que eu vou falar aqui nesse vídeo, vocês já viram no ano de 2020 Mas como 2020 foi um ano totalmente atípico E muitas das tendências a gente não conseguiu colocar pra jogo Então 2021 vai ser diferente Eu espero, se Deus quiser, que eu consiga usar minhas botinhas E os meus looks bem estilosos que eu estou sonhando desde 2020, gente Então vamos voltar aqui ao assunto e falar dos saltos tratorados Se você tem um pouco de preconceito com essa tendência Pode abrir sua cabeça, porque veio pra ficar Em alguns anos atrás você já via o salto tratorado aparecendo aos poucos Inclusive esse coturno que eu estou, ele é bem antigo, ele já deve ter o que? Uns 4 anos E ele continua muito em alta Então os coturnos, as botas, bota do salto mais grosso, salto quadrado Salto mais alto, mais baixo É, coturno bem no estilo militar Todas essas tendências vão aparecer muito nesse ano de 2021 E um dos destaques da estação é a bota Chelsea Chunky Que é aquela bota daquele estilo Chelsea Que não tem cadarço, que é só de enfiar Geralmente tem um elástico na lateral Com aquele visual mais pesado, mais rock Eu inclusive usei uma da Zara recentemente no provador que eu fiz lá E foi o maior sucesso A Bottega também fez na sua coleção A Louis Vuitton apostou É uma bota realmente que tem que ter muito estilo pra usar Porque ela é uma bota mais pesada Porque ela tem aquele visual interiço, né gente? Como não tem o cadarço Ela tem aquele visual mais grosseiro, toda de couro, mais pesada mesmo Mas eu acho muito sofisticada E é uma bota muito confortável E se você ainda tem um pouco de receio de usar coturno Se você tem realmente uma dificuldade de inserir nos seus looks Que tal começar com coturno com salto mais baixo Com cano um pouco mais baixo Porque ele vai ser um pouco mais delicado Esse que eu estou usando, ele realmente é mais pesadão Só que eu lá, eu gosto de usar com salto Às vezes eu acho mais fácil de produzir o look Do que os coturnos sem salto Mas tem meninas que arrasam com coturno sem salto E elas tem uma facilidade que elas usam realmente no dia a dia Até em dias mais quentes as meninas usam E ficam super estilosos, gente E uma outra dica muito bacana, gente É usar o coturno num look mais básico Tipo uma t-shirt com uma calça jeans Usar num look high-low mesmo Basiquinho que não tem erro Porque ele dá uma agregada de estilo Dá aquele toque fashionista que você quer nessa produção E fica mais fácil de usar no dia a dia Você não precisa pensar numa super mega outra produção Com casaco, jaqueta, essas coisas Vai começar a usar Então isso que é o bacana É você começar a ver as possibilidades que os sapatos podem trazer Os acessórios têm esse poder Inclusive na minha coleção com a Olive Tem vários coturnos, um mais lindo que o outro Tem os mais basiquinhos, pretinhos Só com detalhes mais delicados Tem os mais pesados com correntaria E tem também a versão para as mais fashionistas Com toque animal print Que eu achei bem ousado e super estiloso E pra finalizar sobre salto e tratorados Eu quero saber se você já usou Ou se tem vontade de usar uma galocha A galocha vem há muitos anos tentando ganhar o mercado Eu ainda não consigo usar a galocha com tanta facilidade Mas eu acho estiloso Eu acho que tem pessoas que carregam Eu quero saber de vocês Vocês gostam ou não? Vocês acham que a galocha vai pegar esse ano? E agora vamos falar do salto quadrado Há muito tempo eu venho falando pra vocês Da versatilidade do salto quadrado E o quanto ele agrega estilo e conforto nas nossas produções Eu sou super adepta do salto quadrado Eu acho maravilhoso Eu sei que há alguns anos atrás as pessoas tinham medo de usar em looks noturnos Porque achavam que salto bloco era muito dia a dia Era muito simplesinho Que nunca agregava estilo às produções Mas hoje, gente Nós vemos salto blocos em diversos estilos de sapatos e sandálias Pra todos os gostos Seja elas coloridas Com couro, com camurça Com detalhes sofisticados Agora nessa vibe mais invernal Eu acho maravilhoso as botas com salto quadrado Os escarpins Os sapatos com salto quadrado E as sandálias com amarrações Os tornozelos também são muito estilosos Eu que moro em Goiânia nem sempre tenho a oportunidade de usar botas e sapatos fechados no meu dia a dia Então eu uso muito no meu dia a dia as sandálias de salto bloco E amo, gente Então se você não tem nenhum sapato de salto bloco no seu guarda-roupa No seu closet Agora é hora de investir Inclusive, vou continuar fazendo meu jabá aqui Porque a minha coleção com a olive de sapatos Tá tão maravilhosa E tem praticamente todas essas tendências que eu vou falar aqui nesse vídeo Inclusive, salto bloco tem muito na minha coleção Porque como eu sou muito adepta do salto bloco Eu escolhi vários modelos maravilhosos pra colocar na minha coleção Pra todos os gostos, gente Tem sandálias verdes, pistachos, laranja Com tiras mais delicadas Com tiras mais grossas Mais chiques, mais clássicas Mais fashionistas Sério, gente Eu ficaria horas aqui falando dessas sandálias Dos tamancos Mas a gente vai falar dos tamancos mais no final desse vídeo Onde eu vou mostrar com detalhes o quanto eles também podem ser ótimos aliados dos nossos looks E ainda nessa vibe de salto quadrado Agora nós vamos falar de bico quadrado As botas de bico quadrado vão vir muito fortes nessa estação Ano passado foi a vez da sandália de bico quadrado, né gente? Muitas marcas apostaram Inclusive quem foi a percursora dessa tendência foi a Bottega Veneta E foram assim sandálias desejo Todo mundo quis uma sandália daquela Várias marcas brasileiras se inspiraram O que eu achei maravilhoso Porque a gente conseguiu inserir no nosso dia a dia Agora a bota de bico quadrado Eu sei que nem todo mundo vai gostar É uma tendência um pouco mais difícil Para as pessoas quererem usar no dia a dia Eu não tenho nenhuma bota de bico quadrado ainda Mas eu acho muito estiloso E eu quero sim ter uma bota de bico quadrado no meu closet Para poder inserir nos meus looks Colocar com jeans, com camisa branca Com uma jaquetinha biker Porque eu acho que realmente deve trazer uma bosta diferente para os looks Principalmente as mais neutras Porque eu acho mais fácil de produzir os looks com as neutras Tipo preta, cinza Branquinha eu também acho neutra, gente Agora as botas coloridas Tipo vermelha, verde, essas coisas Eu tenho medo nesse shape com o bico quadrado Eu acho que a gente tem que realmente começar com as mais neutras Para inserir essa tendência nas produções Com menos chances de errar E olha só quem voltou, gente A queridinha bota over the knee Vocês lembram quando foi o boom dessa bota? Eu inclusive fiquei louca para ter uma Eu já fiz vários looks com bota over the knee, gente Look numa semana de moda que eu fui em Milão Que eu usei uma bota over the knee de veludo Lembro que foi assim O auge Depois eu usei bota estilo meia over the knee Que eu usei uma vermelha para fazer umas fotos para liar Nossa, gente É uma tendência que foi muito forte naquela época Só que a gente usou tanto que a gente acabou cansando Mas agora ela vem realmente conquistando de novo o coração das questionistas Eu realmente acho que é uma bota muito estilosa Só que a gente tem que ter um pouco de receio na hora de produzir os looks Para não ficar aquela coisa muito caricata Muito joia, é uma do Calypso, sabe, gente? Para ficar chique Mas agora vocês vão ver muito a bota over the knee no estilo meia Principalmente essa que voltou com tudo Então se você tem alguma no closet, chegou a hora de colocar para jogo Coloque em uma produção mais sofisticada Com vestido midi Porque vai ficar muito chique Quando você sentar, vai ficar aquela bota sinteriça Mas não fica aquela coisa muito extravagante Com minissaia também fica muito lindo Fica muito estiloso Mas eu acho que tem que saber segurar para não ficar too much Então as meninas bem altas, longilíneas, estilosas Podem usar até naquela versão mais high-low Com jeans, com uma sainha mini jeans Com uma t-shirtzinha Com uma jaqueta de couro E a over the knee vai ficar estilosa Então eu queria colocar aqui nesse vídeo Algumas imagens de inspirações para vocês, minhas seguidoras Que tem uma botinha dessa no closet Que está parada, está estacionada lá E você está com dó de desapegar E você quer voltar a inserir nos seus looks De uma forma mais estilosa Com um refresh para esse inverno 2021 Então chegou a hora de usar E depois dessas inspirações Você não vai mais errar na hora de colocar essa peça E se a bota over the knee é too much para você Então que tal apostar nas botas de cano médio? Elas vão aparecer nessa estação também Eu acho que são maravilhosas São ótimas opções para quem tem realmente receio De usar bota de cano longo Ou cano extra longo como a over the knee A bota de cano médio Ela dá um toque de estilo e personalidade para os seus looks Fica lindo para usar com saia midi Com vestido midi Com saia curtinha Sério, até com calça pantacourt Eu acho estiloso uma bota de cano médio Eu realmente acho que é a bota mais fácil Para você ter no seu closet Se você não tem nenhuma, gente Pode investir numa preta Numa nude Eu gosto muito de ter bota preta e nude no closet Mas eu também gosto de bota marrom Pensando assim, nas possibilidades de combinações Com o que você tem no seu closet Se você tem saia midi nesse tom Se você tem saia midi mais cinza Que tal apostar às vezes numa bota branca De cano médio Porque vai ficar estiloso Você vai conseguir colocar ela com jeans E com uma camisa branca Você vai conseguir colocá-la com uma saia midi cinza Com uma calça pantacourt cinza Vai ficar muito estiloso, gente Então você realmente tem que saber escolher a melhor bota Para você inserir nos seus looks Eu inclusive sou tão fã desse estilo de bota Que eu coloquei também na minha coleção com a Olive Eu tenho uma preta maravilhosa Bem no estilo da marca Isabel Marran Que eu acho muito estiloso Ela faz aquelas botas com uma pegada folk Mas um folk chique, sabe, gente? Então essa minha botinha preta no meio da canela Ela vai ficar linda Com saia mais curtinha Olha essa produção que eu fiz na minha campanha com a Olive Um look total black Bem sofisticado Com rabo baixo, partida ao meio Ficou tão lindo e estiloso esse look Que eu quero usar essa bota em diversos outros estilos de looks Inclusive com vestidos mais fluidos Eu acho que vai ficar muito chique Bem nessa pegada da Isabel Marran mesmo Tem uma produção que a Silvia Braz usou Com bota, acho que foi a bota branca Que ela usou na inauguração do CJ Shop Eu achei que ficou tão lindo esse look dela Que eu queria colocar aqui para vocês de referência Quem usa muito bota de cano médio E também arrasa É a nativosa Ela consegue usar mesmo essa tendência Nos seus looks do dia a dia E eu acho isso incrível Porque ela realmente mostra que looks Com uma pegada mais verão Tipo shortinho, sainha, regata Também ficam maravilhosos com botas Olha que demais, gente E olha só quem voltou, gente As botas com amarrações Para quem realmente tem preconceito com essa tendência Eu até entendo um porquê Porque não é uma bota muito fácil de ser usada A gente acaba ficando com aquela pegada vitoriana Mas a era vitoriana voltou com tudo na moda Então a gente vê muitas camisas Vestidos Com babados Com laços Como eu estou usando hoje Esse vestido inclusive tem Uma leve manga bufante Com laço Tem essa pegada da era vitoriana Mas eu acredito que as marcas vão se inspirar na tendência De uma forma mais moderninha Como a Luisa Barcelos fez no ano passado Eu tenho várias botas com amarrações Tipo com uma vibe mais coturno, sabe? Uma vibe mais militar Que eu achei muito linda Inclusive vou dar um exemplo pra vocês De uma bota maravilhosa De um look que eu achei assim incrível Que eu usei com essa bota minha Verde militar Que ela tem um salto quadrado Que ela tem um bico levemente quadrado Não é tão arredondado Mas ela também não é tão quadrada Que você realmente consegue unir as duas tendências Do bico quadrado com amarração De uma forma fashionista De uma forma mais jovem e diferente Não muito daquele estilo da bota Mary Poppins Que é o que está voltando Mas eu tenho um pouco de preconceito da bota Com um bico muito fino E com amarração Porque eu acho que dá uma envelhecida no look Essa da Luisa Barcelos eu acho que dá uma modernidade E dá uma cara nova Um refresh nessa tendência Olha que linda essa produção, gente Eu amo Com uma calça cinza Eu realmente quis mostrar com esse estilo militar Uma parca Até o óculos que eu usei com essa vibe Aviador Eu achei que ficou tão estiloso E eu não vejo a hora do friozinho mais forte chegar Pra eu usar esse estilo de produção E até mesmo numa viagem de inverno Olha que coisa mais linda, gente Estilosa E aí, eu quero saber se você gosta desse estilo de bota com amarração E antes que eu me esqueça Eu queria falar aqui pra vocês Que vocês vão ver muito essas botas E outras que a gente falou aqui Durante o vídeo Que é que vocês vão ver essas botas em couro E também um couro com textura Com aquela vibe croco Inclusive eu falei no vídeo de tendências de roupas Que as marcas estão apostando em looks Em casacos, em jaquetas, em saias Com esse couro com textura croco E eu acho muito estiloso E nas botas Eu acho que dá um glamour diferente Nas bolsas também Então vocês vão ver essas botas com amarrações Botas de cano médio, cano longo Tudo com essa textura croco Inclusive eu vou pôr aqui pra vocês Várias inspirações Que marcas brasileiras fizeram Como a Schultz, a Luisa Barcelos Que me mandou realmente ano passado Um carregamento de botas lindas E eu lembro que tinha a azul croca A marrom croca A caramelo croca E foi realmente o que mais me conquistou nas botas Eu acho que foi o diferencial das botas Eu inclusive achei que a Luisa Barcelos Teve uma sacada assim incrível Na hora de criar aquela bota branca Com textura Pra tirar aquela cara de paquita, sabe? Muita gente tem preconceito com bota branca Porque acha que tem essa vibe paquita Principalmente bota de cano longo branca Porque a bota de cano médio branca É mais fácil de usar no dia a dia Mas a bota de cano longo branca Muitas pessoas torcem o nariz E essa minha Quando eu coloquei fez o maior sucesso E é um dos looks que eu mais amo com bota branca E agora vamos falar do nosso queridinho mocassin Porque nem só de bota nós vivemos, né gente? Então o mocassin é o nosso ótimo aliado Para os looks do dia a dia Os looks mais confis, mais chiquezinhos Você quer ir pro ambiente de trabalho Não quer usar salto Não quer usar bota no inverno Mas quer um conforto Mas não quer abrir mão do estilo Usa o mocassin Eu inclusive já falei do mocassin Naquele vídeo dos sapatos indispensáveis Que toda mulher deve ter Então se você não tem nem mocassin no seu close Chegou a hora de investir, gente Eu tenho mocassin de couro Mocassin de tweed Mocassin metalizado E eu realmente amo Eu acho que dá um toque masculino Mais fashion no look Eu adoro trazer esse toque andrógeno Para as minhas produções Eu acho que dá um toque diferenciado, sabe? E agora a gente vai ver muitos mocassins Com salto também O que eu acho muito chique Eu inclusive tenho o mocassin de salto da Gucci Com um biquinho quadrado Que quando eu comprei O William falou que é horrível Ele falou que é sapato espanta boy Sabe, gente? Que ele realmente olhava para ele E não dava para poder entender Que aquele sapato era bonito Mas eu acho super estiloso E ele é tão confortável Que hoje em dia eu coloco E ele fala Amor, no começo eu não gostava Mas realmente você me convenceu Esse sapato é estiloso E onde você chega As pessoas olham para o seu pé Pode ser que olhem de uma forma diferente Meio que... O que essa menina está usando? Torcendo o nariz Porque não é um sapato tradicional Que as pessoas têm o hábito de usar Então as pessoas tendem a olhar Com aquele olhar diferente Mas eu sei que chama atenção E às vezes as pessoas têm preconceito No primeiro instante Mas depois começam a olhar com outros olhos Esse inclusive é um sapato Que tem pérolas no salto Ele é diferente Ele é único E traz um toque de personalidade Pro que eu amo E além de tudo Agrega conforto E se você já tem um mocassin Mais básico De couro Seja preto Marrom Aí no seu closet Chegou a hora de investir No mocassin Animal Print Inclusive na minha coleção Calórdia Também tem Eu quis trazer esse modelo No Animal Print Porque eu não consegui achar No mercado E eu como gosto muito de mocassin Falei Gente, que tal colocar um mocassin Com fivela Animal Print Porque vai realmente Trazer um toque de personalidade Pro tradicional look Jeans com camisa branca Ou uma calça de vetaria Com uma t-shirt Você realmente quer trazer Um ponto de cor E toque diferenciado Pro seu look É só colocar esse meu mocassin Animal Print Que você vai arrasar No seu look E é claro que as sapatilhas Também aparecem no inverno Gente Mas de uma forma Totalmente diferente E inusitada Esqueça aquela sapatilha Estilo bailarina Basiquinha De bico redondo E agora vamos falar Das sapatilhas mais estilosas Pra essa estação Eu, Lailinha Estou cheia de sapatilhas No meu closet E estou adorando Usar no meu dia a dia Inclusive sapatilha Com saltinho Quem apostou muito Em sapatilhas Diferenciadas Foi a Gucci A Gucci inclusive Trouxe uma sapatilha Com um bico bem fino Alongado Com uma corrente Eu adorei Mas também temos Sapatilhas da marca Olive com Laila Monteiro Gente Que são sapatilhas Mais lindas Não é porque é a minha coleção não Mas olha isso aqui Vê se tem cabimento Uma coleção mais linda Que essa Olha essa sapatilha Gente Metalizada Com telinha Vocês vão ver E as sapatilhas Vieram repaginadas E cheias de estilo Pra vocês arrasarem Nesse inverno 2021 Outra marca Que arrasa Nas sapatilhas Falei da Gucci Mas também quero falar Da Valentino Gente do céu O que são as sapatilhas Valentino Já tem um tempo Que eles fazem São muito conhecidos Como as sapatilhas Aquelas que vem Com amarrações Que tem os spikes Mas agora Eles trouxeram Essa versão do spike Bem grande Que é a versão Da nova coleção Que eles apostaram Em bolsas Rasteiras E também as sapatilhas Com esses super spikes Que eu achei assim Um sonho Inclusive ela tem Um bico mais fino Mas ela tem aquela Pegada jovem Eu sei que muita gente Torce o nariz E tem preconceito Com sapatilha de bico fino Mas essas gente São muito estilosas Inclusive as mules De bico fino Da Valentino Eu tô louca pra investir E olha só quem voltou Gente O sapatinho Mary Jane Bem no estilo boneca Feminino Romântico Eu sei que muita gente Não gosta desse estilo De sapato Mas ele veio pra ficar Eu gosto de algumas versões Principalmente as que a Miu Miu faz Acho que a Miu Miu faz Esse estilo de sapato Como ninguém Ela faz um Mary Jane Com um toque fashionista Com fivelas diferentes Usadas Com mix de texturas Veludo Coro croco Com brilho A Dolce & Gabbana Também tem essa vibe Que também aposta nesse estilo E que também arrasa Eu não gosto muito Do Mary Jane Tradicionalzinho De couro Com tirinha delicada Eu gosto desses mais estilosos Mas eu sei que tem muitas mulheres Que gostam desse estilo Mais chique Mais clássico Porque realmente são sapatos confortáveis E que trazem um toque de sofisticação pro look Eu gosto muito do estilo Mary Jane Com saia midi Pra fazer esse visual romântico Saia midi plissada Então eu acho que o que mais combina Com esse estilo Mas a gente pode dar uma desconstruída Nesse visual todo romântico E usar esse estilo Mary Jane Com uma calça jeans Uma calça mom jeans Ou uma calça reta Com camisa de tricolino Uma camisa de linho Usar realmente Um visual totalmente diferente Do óbvio Do romântico Pra dar uma modernizada No sapato Mary Jane E é claro que eu não poderia deixar De falar aqui pra vocês Sobre os sapatos metalizados Eles continuam com tudo Pra nossa alegria Eu lá em linha Sou alucinada Apaixonada por essa ascendência Quem é minha seguidora acida Sabe disso Eu insiro sapato metalizado Em qualquer momento do meu dia Seja pra ali fazer As unhas no salão Seja pra ir pra um evento mais chique Pra usar no almoço Pra mim metalizado Não tem uma regra Ah só pode ser usado à noite Com look sofisticado Não Eu uso no dia a dia Inclusive eu usei Esses dias pra trás A minha sandália de borboleta metalizada Com um look todo colorido Pra ir almoçar E fez o maior sucesso Gente Onde eu chego Com a minha sandália de borboleta As pessoas me param Pra perguntar da onde que é E eu fico tão orgulhosa Da cada minha coleção Inclusive tem várias cores Já vou fazer meu jabá aqui de novo Gente Porque essa sandália Está esgotando Se você ainda não tem Uma sandália de borboleta Chegou a hora de investir Você prefere a azul A verdinha A vinho Ou a nude Tem pra todos os gostos Das mais ousadas metalizadas Até a basiquinha nude Gente O importante é ter um sapato metalizado No seu closet Seja mule Sapatilha Tamanco Bota metalizada Você tem que ter Um sapato metalizado No seu closet Porque você vai ver Que é um vício Com qualquer roupa Basca Que você coloca Ele levanta a produção Você não precisa nem pensar O foco vai todo pro sapato E o toque de estilo Fica lá É realmente Muito especial E eu lá em linha Não abro mão De usar meus looks E eu vou finalizar Esse vídeo Falando dos tamancos Que são os queridinhos Da vez Porque no Brasil Gente Inverno Não é sinônimo De frio Principalmente aqui em Goiás Eu moro no Goiás Então sou a pessoa Mais adepta Do tamanco E foi por esse motivo Que eu quis colocar Muitos modelos de tamancos Na minha coleção Com a Oliver Porque eu vi essa necessidade Aqui faz muito calor Às vezes a gente tá com preguiça De colocar sandália Que tem tiras Pra poder amarrar A gente não quer usar bosta A gente não quer usar tênis Que tá calor A gente não quer usar sapatilha A gente quer usar aquela sandália Mais feminina Mais chique E o tamanco Traz uma praticidade única É só enfiar nos pés E tá pronta Gente E quando ele realmente É muito chique Sofisticado Você não precisa pensar no look Os tamancos de dedo Muita gente tem preconceito Que acha que É um sapato muito basicão Muito simples E que não agrega valor aos looks Mas olha só Esse tamanco de dedo Da minha coleção O dourado Aonde eu chego As pessoas ficam loucas Eu inclusive já usei vários looks Antes mesmo de ter Disponível pra venda Eu usava o meu Que era a peça piloto Das minhas fotos E esse meu dourado Eu realmente não tiro ele Ele tá praticamente Saindo andando sozinho Tem a versão dele branca Preto Tem várias cores Agora o tamanco acolchoado Ele realmente Agrega muito estilo Nos looks E é o mais confortável Da vida Com biquinho quadrado Então vocês vão ver Que os tamancos Vão vir de diferentes estilos Com bico quadrado Com bico folha Mais chique Salto fino Com bico quadrado Salto bloco E de dedo Vocês vão ver Que o céu é o limite Para o assunto Tamancos Então se você ainda não tem Nenhum tamanco No seu closet Agora é a hora De investir em você Para me agradecer Gente Porque é um caminho Sem volta Agora o tamanco De bico folha E salto fino Ah pra mim É um dos mais elegantes É realmente Pra você usar Em um look mais chique Durante o dia Com couro Se for um dia Se for um dia Com a flor Com a flor em 3D Mais sofisticado E agora E agora Eu quero saber De vocês Qual é o vídeo Que vocês querem ver Aqui no canal Deixa aqui nos comentários Sugestões de novos temas Pra eu gravar E se você gostou Desse conteúdo de hoje Já deixa um like Aqui pra mim E a gente se vê No próximo vídeo Ah, mas antes Não deixa de se inscrever No canal Se você não tá inscrito ainda Já ativa a notificação Pra não perder Nenhuma novidade E a gente se vê No próximo Um beijo Tchau, tchau